Venha correndo pra Simplastique pra decorar a casa toda. Dá uma olhada nos tapetes, gente. Vários modelos, tamanhos, marcas. Tem tapetes também turcos e belgas. Um mais bacana do que o outro. E você sabe que aqui também você encontra diversos tipos de tecidos pra você que quer fabricar a sua cortina. Quer fazer sob medida? Bacana! Vem aqui e escolhe o tecido na metragem que você já definiu aí na sua casa e muitos acessórios pra cortina também. Gente, a parte de ferragem, umas muito bacanas assim em folhas. Diversos modelos também. Falando em cortina, eu tenho que falar dessa promoção. Ó, cortina Xantum, gente. R$ 1,80 por 2. Sabe quanto o precinho caprichado? Apenas R$ 57,00. Venha conferir aqui de perto que tem diversas cores. Tapete infantil. Olha a variedade, gente. Desde os temáticos que a criançada adora. De Barbie, de Mickey, Toy Story. Até os mais neutros, foi criança pequena, com letrinhas. Muito legal. Ó, tenho que mostrar também que é muito bacana. Eu adoro. Tenho na minha casa. É esteira de braço pro sofá. A partir de R$ 28,90, olha. É porta-copo. Muito prático. Evita de você sujar o seu sofá. Derrubar a bebida. E também, olha, película eletrostática. Tira a transparência do vidro. De repente, seu box é muito transparente. Quer tirar a transparência? Facinho de aplicar. Diversas cores, sem colorido. Muito interessante. Almofada também na promoção. Capas pra almofada, gente. Olha o preço. Muito pequenininho. R$ 8,90. Vários modelos de capa pra almofada. E na parte de cima tem muito mais a parte de tapeçaria. Vou mostrar pra vocês. Então, vem comigo que nós vamos para o piso superior aqui da Simplashique. E no piso superior era a parte de tapeçaria, gente. Que loucura. Grande variedade de tecidos pra você recobrir aí suas cadeiras, seu estofado e suede. Belíssimo. Vocês não sabem o que é possível fazer. Dá pra recobrir parede com papel de parede. Fica lindíssimo. Aquablock também utilizado como papel de parede. E num preço simplesmente incrível, gente. TNT aqui tem diversas cores pra você fazer seu artesanato. Muita coisa bacana. Venha correndo conferir tudo aqui na Otávio Braga de Mesquita 412, esquina com a Duque de Caxias. Telefone pra vocês 2468 8030. Simplashique vem.